Fala galera, aqui é o Botacom, mais um vídeo de Last Day, galerinha, galerinha, estamos aqui, né, porque no vídeo anterior dessa série a gente modificou isso com o Telo, né, o Cutelo ele é desta forma aqui, né, e com essa modificação, galera, ele, ó, ele ganha, ó, dano, cadência que ele deixa mais rápido e com isso fica mais forte, acerto crítico, dano crítico e durabilidade. Ficou um Cutelo muito top e a gente vai usar ele, galera, pra tá farmando aí, pra tá testando ele aí, né, então sempre que a gente agora ganhar um Cutelo aí, a gente põe essas modificações aí que vai ficar sensacional. No vídeo anterior desta série a gente também modificou várias armas, se você perdeu o vídeo, volta aí nos vídeos anteriores, caso você não achar, pode ir na playlist aí do canal, tem lá começando de 08, tá, e não se esqueça, na descrição do vídeo tem download do Kawaii pra você ganhar dinheiro todos os dias, galera, ganha dinheiro de verdade, tá, vendo o vídeo, convidando amigo, não precisa depositar dinheiro, não precisa de nada, é só lá ver uns videozinhos, vai ganhar uns trocados, você convidou amigo, você vai ganhar mais uma graninha, que você pode sacar, recuperar no Pix, comprar coisa no jogo, fazer o que você quiser, então bora aqui, galerinha. Ó, tamo aí só no Cutelo, tá, vamos ver se só o Cutelo vai conseguir limpar tudo aqui, ó, deixa eu ir pra ponta aqui do mapa, ó, 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 tô com 15 comidinha ali, talvez não precise de tudo, raposei eu não vou pegar, ó, beleza, pode deixar a Raposa aí andando tranquilamente, ó, você eu quero, hein, você eu quero, ó, vamos aqui, ó, olha a velocidade, galera, desse Cutelo, ó, ó, olha só, que top que ele tá, galera, pra área de farm, ficou muito incrível, tá, muito incrível, vamos, 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 Ih, fiquei preso, fiquei preso, fiquei preso, vamos aqui, ih, me viu, hein, ah, se os bichinhos já não cuspe não, cuspe não, cuspe não, falei pra você não cuspir, Ai, 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 viu, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, continuando, caixotinho aqui, ó, ó, cutuca esse caixotinho aí, isso, vê o que tem pra nós, beleza, já tem outro aqui do ladinho, deixa eu colocar essa frutinha aqui, vou juntar vocês aqui, e ó, tem alguém correndo, ó, é um boot, o boot com cano, ó, 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 meu Cutelo detonando o boot com cano, hehehehe, ah, tem nada, não quero isso aqui não, pode apagar, ó, só pra não ficar com um X ali no mapa, vamos lá, vamos comer essa frutinha aqui, vou voltar você pra cá, vamos comer essa outra frutinha, o peru, quero detonar o tu, hein, beleza, qual bicho que tá aqui, ó, 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 o grandão, o grandão me viu, velho, eita, ó, ainda que me pegou, ah, que isso, hein, você é chato, hein, lá, pula aí, pula aí, pula aí, pula aí, vai pular não, pula aí, pula aí, pula aí, ah, não quis pular, não quis pular, ficou só me enchendo a cacetada, então vamos, 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 pegando, beleza, não vou levar isso daqui, aqui, então posso me alimentar, ó, tem dois zubizinhos ali, que daqui a pouco vou pegar esse de lado ali, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar essa frutinha, vai pra lá, vai pra lá, chegamos na ponta do mapa, então vamos subir, ó, vamos subir, vamos subir, vamos subir, ó, vamos devagarzinho aqui, ó, dois lobinhos, galera, dois lobinhos, aí o outro vindo cuspindo, ó, cuspi não, cuspi não, cuspi não, cuspi não, ó, peguei, beleza, mais um baúzinho, deixa eu arrancar a frutinha aqui, até agora eu não precisei de usar a cora que eu vim com ela, né, então tá de boa, quem que é você, o céu, assim a gente vai pegar, a gente vai pegar, ó, ó, você também, ó, além de me dar carninha aqui, vai me dar um couro, eita, 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 nossa senhora, ó, vai fora, já vi que o Mike 5, ó, esse aqui não era que me dá porra nele, já vi que o Mike 5 2 tá ali, vai me encher o saco, a raposa aí pode ficar, ó, Mike 5 2, quando eu vi o Mike 5 2, né, como a gente não tem missão pra fazer dele, ou a gente pode ir lá detonar ele, né, pra ele não ficar enchendo o saco, somente quando a gente colocar no alto aqui pra farmar, ou a gente pode deixar ele ali, só que quando eu colocar no alto pra farmar, pra vocês ficarem de olho, o personagem não chegar ali perto, né, que senão ele vai vir atrás de vocês, ó, vamos, 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 ó, subindo, já cheguei na ponta do mapa aqui, ó, 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 mais uma frutinha, ó, aí, rapaz, zumbis, ah, imaginei que eles iam cuspir, ó, beleza, vou pegar a frutinha aqui, vamos arrancar essas frutinhas, ó, simbora, ó, simbora, ó, simbora, ó, 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 sem não, sem não, quem que é o x ali, é o soldado que tá ali, ele ali, ó, é ele, ó, já tem um grandão ali também, vamos, 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 ó, e aí grandão, peraí que eu tô chegando, tá, ah, me viu, ah, é o verde, né, é o verde, ó, ó, o cutelo tá acabando, ele não tem a mega durabilidade, mas ele tem a durabilidade legal, tá, mas não é aquela mega durabilidade, né, então, ó, aí já tá pra acabar, ó, 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 mas aqui, se eu não me engano, eu limpei tudo, né, acho que ficou faltando só o Mike 5-2 mesmo ali, que a gente vai, é, pra pular ele, vai pular ele, mas tem que ver outra arma aqui, ó, ó, deixa eu arrancar essas frutinhas aqui, ó, mais um baú ali, ó, ó, aí, mais um, ah, não dá pra me abrir, ah, já tem a delinquente 1, velho, que sacanagem, raposa, então, galera, meio que, ó, um boot ali, ó, um boot, ó, um boot, ó, ó, deixa a arminha aí pra mim, vai deixar a arminha aí pra mim, vem cá, vem cá, ó, ele tá descalço, então eu sou mais rápido, ó, ó, deixou falando tanto de coisa, galera, ó, deixou um tanto de coisa, ó, vou apagar essa lata, vou apagar esse daqui, esse aqui, como a gente usou alguns lá pra multiplicar a massa de serra, eu vou levar, é, esse aqui, ó, essa lata de cerveja, eu vou apagar, pode apagar o cartão, pode apagar a fiação, que eu preciso de espaço pra farmar, tá, e fibra, dessa vez eu acho que não vou levar fibra, então pode apagar, não vou levar essa água, apesar que não era pra me beber tudo, não, mas de boa, deixa eu ver se eu consigo pegar esse daqui, ó, na verdade tem que achar um baú, a gente tem um baú aqui, de um baú, pode ser esse baú aqui mesmo, ó, deixa aí, ó, quero picaretas, né, machadinha, e o resto aí, ó, pode ficar, né, deixa eu pegar o resto aqui do boot, ó, beleza, isso aqui pode apagar, ó, apesar que essa machadinha aí deve gastar tudo não, mas picareta vai gastar tudo e eu não vou ter que pegar mais, né, então, galera, ó, a arma acabou, né, acabou minha arma, então é só não vir zumbi ali pra me encher o saco, o boot me encher o saco, né, é, qualquer coisa eu faço uma lança, eu saio correndo, se caso eu precisar, eu pego uma outra arma aí nas mensagens, né, mas você viu que o cutelo, ele deu o suficientemente certo pra limpar tudo aqui, lógico que é adequado se trazer o cutelo, trazer uma outra arma, justamente pelo fato de acabar, pode vir, é bem certo de aparecer algum outro boot, que às vezes não aparece, né, pode aparecer algum outro boot, eu posso precisar de matar o Mike 5.2, apesar que eu vou deixar ele no alto aqui, ó, aí, ó, apareceu o boot, ó, ó, apareceu o boot, o que vai acontecer? Ai, nossa, ó, tá de arma, tá com arma, apesar que essa arminha aí, ó, ela é danada, ai, 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 deixa eu sair, deixa eu sair, é quando acontecer isso, você sai, aí vocês podem, tá, pegar uma outra arma nas mensagens, igual o caso desse daqui, aqui, mas o ideal é essas armas que tem durabilidade baixa, vir com uma segunda arma, nossa, ele já tá ali na porta, me arregaçando, ah, não, ah, não, vamos ver o que a gente tem de arma aqui, ó, é, uma espada, ó, o cuté ali, só que tu não tá modificado, né, deixa eu pegar um facão desse aqui, ó, pega um facão desse, deixa eu me curar aqui, ó, né, e vamos entrar lá, esse bichinho ficou me detonando ali, velho, que que é isso, deixa eu ver se ele já tá aqui, ó, ah, você acha que é o quê? Você acha que é o quê? Ué, o boot deve ter ido embora, né, o boot deve ter ido embora, ó, o peru, 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 vem cá, vem cá, eu vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar, eu não sei se eu detonei três, ó, eu detonei três, provavelmente eu vou levar a carne de peru comigo, né, então, galerinha, vamos pegar o embalo, vamos matar uma X-52, eu consigo farmar tranquilo, que é já que eu puxei outra arma, ah, me viu, deixa eu pegar aqui a distância aqui, ó, vem cá, vem, vem cá, vem cá, aí, ó, o outro tá chegando, 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 a gente enchei minha vida aqui, ah, começou a defender, começou a palhaçada, né, começou a palhaçada, ó, tirou a defesa, ó, ó, ele regaça, né, a vida, como que desce rápido contra ele, ó, beleza, ele não dropa nada de interessante, mas tá ok, tá ok, tá ok, então, galerinha, comentem se achou do cutelo, modificado, ele é muito top, vou deixar ele farmando aqui, e te vejo no próximo vídeo. Peraí, eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo, é dinheiro de verdade todos os dias, que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca, então peraí que eu vou fazer isso aqui agora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, qual é o aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso, e se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então vou deixar download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra com o nosso código aí, que você vai ganhar uma bolada a mais, também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo, mas corre, galera, convida os amigos, a mãe, o cachorro, o tio, o periquito, o zumbi, o dinossauro... Não, peraí, apesar que o dinossauro pode até usar de celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão... E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos, então baixe na descrição.